Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas E disseram, que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros e com autoridade e poder eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Minha gente, Jesus era forte no combate contra o mal, porque ele vivia em íntima união com o Pai. E nós também aprendamos de Jesus. Vamos viver unidos a Ele, vamos viver unidos a Deus. E o nosso poder, a nossa força contra o mal vai ser grande. É do contato com Deus que nós tiramos a força para fazer o bem e combater o mal.